Na região de Vesúvios, uma das zonas mais férteis da Itália, a polícia está a investigar o tráfico ilegal de lixo controlado pelo crime organizado. Estamos em Casal di Príncipe, uma pequena vila considerada como o feudo da máfia napolitana, a Camorra. Escondido atrás de uma casa de família da máfia, a polícia ambiental descobriu um aterro ilegal, com todo o tipo de lixo industrial. As águas subterrâneas estão poluídas. Este aterro foi encontrado através de informações dadas por um arrependido da máfia. A polícia continua a escavar e no meio de tanto entulho foram descobertas caixas vindas da Alemanha, ou seja, este tráfico de lixo pode ser internacional. Quando fazíamos as escavações esperávamos encontrar lixo, não só desta região, vindo de outras zonas de país, mas também vindo de fora, de outras zonas de Europa. Mas há também material vindo de outros continentes. São provas que vão ser levadas a tribunal. Os aterros subterrâneos comprovam a existência de tráfico de lixo industrial nesta região, gerido pela Camorra desde os anos 80, graças a um controle do território. Estamos nas chamadas Terras de Fogos, uma faixa de território com cerca de 50 vilas entre as cidades de Nápoles e Cacerta. Os residentes queixam-se das queimadas nos campos, feitas por criminosos, com o objetivo de eliminar o lixo urbano industrial. Enzo Tosti é um ativista ambiental e leva-nos a uma fábrica abandonada, fechada pela polícia. De acordo com Enzo, aqui era produzido strume, usando descargas de águas industriais. Na fábrica existem mais de 30 sacos de desperdícios têxteis, abandonados por empresas locais que trabalham de forma ilegal. São restos de uma atividade ilícita que alimenta o fogo. Muitas destas empresas que trabalham de forma ilegal colaboram com grandes marcas italianas. No meio dos campos, pequenos focos como este estão regularmente reacendidos. Aqui, os lixos municipais são queimados com desperdícios vindos da construção ilegal, têxteis e amiantos. Estes materiais, sobretudo o betume, mantêm a chama, o fogo durante vários dias, libertando fumos perigosos para a atmosfera durante muito tempo. Um problema ambiental que preocupa os cidadãos. Rumamos a Caivano, nos arredores de Nápoles, uma vila controlada pela Camorra. O paroco local lidera a batalha contra a degradação ambiental da terra dos fogos. O padre Mauricio Patriciello acredita que a poluição provocada pela queima ilegal dos lixos é responsável pelo aumento dos casos de cancro na comunidade. Celebramos os funerais. Damos-nos conta que as pessoas estão doentes. Percebi que muitas pessoas da comunidade estão a morrer com as mesmas doenças, cancro e leucemia. Fiz o funeral do Luciano, de 16 anos, do António, de 10 e da mãe, de 30. Depois uma outra mãe, de 26 anos. Queremos saber o que se passa. Neste momento ainda não existem dados suficientes para provar a relação entre os casos mortais de cancro e a degradação ambiental. De qualquer forma, de acordo com um estudo do Instituto Italiano de Saúde, nestas zonas há mais casos de cancro de fígado, estômago e bexiga do que a média regional. Além disso, há uma subida no número de novos casos de tumores cerebrais e leucemia nas crianças. Entre os fiéis do padre Maurizio está a Ana. Há seis anos perdeu o filho. Morreu com uma leucemia. Ricardo, de 22 meses, morreu após mais de um ano de tratamentos intensivos e do transplante da medula. A Ana acredita que o filho foi vítima dos crimes ambientais da região. Alguém. Criminosos. Por pouco dinheiro ou por muito, não sei. Permitiram que o meu filho não desse mais passos. Estes sapatinhos representam todas as crianças do país que já partiram. Ana juntou-se a outras mães que perderam os filhos por causa das chamadas eco-máfias e acusa o governo italiano de não lutar contra este tráfico que existe há décadas. Não entendo como é que os caminhões que transportam lixo tóxico e desperdícios chegam do norte de Itália e ninguém vê nada, ninguém ouve nada. Ninguém faz nada. Ninguém manda parar os caminhões. De acordo com a organização não governamental Lega Ambiente, estima-se que nos últimos 20 anos, cerca de 410 mil caminhões atravessaram Itália para descarregar nesta região mais de 10 milhões de toneladas de lixo industrial. Em Calvi Resorta, uma zona industrial da província de Caserta, a Polícia Ambiental descobriu aquele que acredita ser o maior aterro ilegal da Europa, com mais de 2 milhões de metros cúbicos de desperdício despejados numa área de 25 hectares. Uma lixeira cheia de solventes tóxicos e resíduos químicos. O padre Patriciello acompanhou a polícia ao local. A Camorra fez a sua parte, mas Camorra trabalha em parceria com a indústria desanesta. É preciso dizer a verdade, existe uma indústria desanesta, independentemente do que dizem os empresários, porque se ainda existem empresários que apenas se preocupam com o próprio bem ou países do norte da Europa que acreditam que não é um problema deles, acho que estamos todos errados. Este é um problema global. De acordo com a Europol, hoje o tráfico ilegal de resíduos tóxicos está a crescer sobretudo nos países do norte da Europa, que exportam o lixo para a África e para a Ásia. Uma tendência confirmada por Cláudia Salvestrini, que lidera uma unidade que monitoriza a reciclagem de plásticos. Desfazer-se de um contentor de resíduos de plásticos perigosos, seguindo a lei, custa 60 mil euros. De forma ilegal, custa 6 mil. O controle mais apertado que a Itália está a realizar nos portos neste momento está a fazer com que os carregamentos estejam a ser desviados para Marçalha, Eslovénia e Croácia. E a partir daí seguem para as rotas asiáticas. Em Nápoles, encontramos-nos com o Ministério Público para perceber como está a evoluir este fenómeno. O tráfico de lixo tornou-se no quarto maior negócio ilegal em Itália, não apenas no sul do país. Em Breccia, no norte, foi descoberto lixo vindo da Austrália e da Eslovénia. O Procurador Público de Nápoles explica como funcionam estas redes. Hoje o tráfico de lixo é feito de forma complexa e sofisticada. São falsificados documentos e criadas empresas fantasma que servem de intermediárias. É tudo falso, incluindo os documentos que devem acompanhar lixos chamados FIR e os documentos fiscais das empresas. É desta forma que o transporte ilegal de lixo é feito de forma legal. Itália aprovou há pouco tempo a lei que prevê penas de prisão até 15 anos para autores de ecocrimes. Mas, de acordo com as autoridades italianas, é necessário avançar com regras mais alargadas a todo o espaço europeu. Esperamos que a legislação contra a máfia, sobretudo em matéria de crimes ambientais, seja adotada pela lei europeia. Assim, falaríamos todos a mesma língua, seguiríamos todas as mesmas regras de investigação. Se o fizermos, vamos evitar este tipo de colonização criminal de alguns países europeus, que são vistos neste momento por algumas organizações criminosas como locais para investir. A limpeza das terras continua, de forma lenta, com medo que a camorra, depois de ter poluído, venha agora enriquecer com a cura. Os habitantes de Campanha pedem que os locais perigosos sejam assinalados, de forma a mostrar que nem toda esta terra está suja. Legenda por Sônia Ruberti